Olá Marujos, aqui é a Zobz trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje galera eu tô aqui com mais um episódio da nossa querida série Mundo das Orbs E hoje a gente vai fazer uma coisa que eu sei que vocês adoram, porque como já tem muito tempo que eu não trago Eu vou fazer, e que é um episódio de decoração, e a gente vai decorar o único, acho que é o único lugar que ainda falta Que é um banheiro, e outra coisa que eu quero falar é que eu tô pensando em fazer uma sala de baús subterrânea Então eu quero que vocês deixem aí nos comentários se vocês querem que eu faça uma sala subterrânea Tipo descendo ou aqui ou ali naquele canto de lá, porque olha só, o baús tá todos espalhados, tá feio Eu não tô gostando disso, e eu tô querendo, aqui eu quero fazer uma sala, tipo uma sala de... Não, aqui eu já botei, a sala tá lá em cima já Mas eu quero fazer tipo um lugar com poltroninha assim, sabe, tipo uma sala de estar sem ser uma sala de TV E pra isso eu preciso tirar esses baús, essas coisas daqui E eu quero fazer duas coisas que eu quero que vocês me digam Eu tô querendo descer e fazer uma sala de baús e uma sala de encantamento Só que essas duas coisas, eu não acho legal ela tipo aqui na casa, tipo no meio da casa Eu acho mais legal ela tipo escondidinha, assim sabe, meio secreto O que vocês acham? Me digam aí embaixo nos comentários Então, eu andei dando uma mexida aqui no banheiro em off Pra poder, tipo, conseguir botar os móveis direitinho Tipo, botar as coisas direitinho Ficou mais ou menos assim Que aqui eu vou fazer um box E aqui eu vou pôr, tipo, a pia e tal Que vai ficar meio estranho, mas a gente vai tentar A gente vai tentar Então, deixa eu pôr essa mesa aqui Que depois eu quebro Vou botar ela aqui assim, ó Depois eu quebro ela Então, vamos lá Primeiramente Peraí que o baú das coisas tá lá embaixo Tá lá embaixo Eu pensei no modelinho de chuveiro Porque Tá aqui O modelinho de chuveiro que vai levar esse vidro aqui, ó Essa porta E isso aqui Eu vou levar todas essas coisas aqui Porque se a gente precisar quebrar alguma coisa Alguma coisa assim A gente quebra E eu tô agoniada com esse martelo aqui Que tá quebrando Provavelmente a gente vai ter que fazer outro Então, o que a gente vai fazer? O vaso vai ficar aqui, assim, ó Então, eu vou fazer esse negócio assim Assim E vou Vou botar ele pra dentro Assim, ó Pá Pá E aqui Eu vou pôr a porta Pronto E vou fazer assim Pá 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 Senta aqui Aí eu vou pôr o chuveiro aqui, ó Ou aqui Não sei Não sei Acho que é Acho que eu vou pôr do lado de cá Mesmo A minha voz deu uma Tudo bom Então Vamos aqui pegar os móveisinhos Que eu não sei Peraí Eu vou pesquisar aqui, ó Com filtro Arte e arde não Troféus não Brinquedos não Tecnologia não Não Escada não Também não Também não Isso aqui é de hospital Não tem nada aqui, não Religião Pets Não Escritório Também não Cadê o Cozinha Banheiro Não tem banheiro Feriado Alimentos Cercas Zubong Aqui Obrigada Boas brigadas Será que eu põe essa pia? Aqui Ou eu põe Tipo Essa aqui Do Tipo É porque Eu acho bonitinho Essas coisas assim Banheiro também Só que eu gosto mais Dela clarinha Deixa eu ver se tem Alguma coisa que eu posso Aproveitar Ó Esses assim Tava Bonitinho Tem É porque eu acho que não tem pia Esse negócio aqui só tem essa pia assim dupla Né? Não tem Ai mas esse aqui eu acho que vai ficar tão Vamos ver Vamos fazer um teste Vamos fazer aqui um teste Peraí Vou pôr aqui assim ó Não Não ficou legal Devolve Bota aqui de volta Bota Tudo bom Bota aqui de volta E vamos procurar de novo Aqui ó Banho Bé Não dá Não dá Tem que procurar A maioria das coisas tem porriês Menos a parte de Menos o nome do banheiro né Tudo bom Aqui ó Tá em inglês Então vamos pegar uma pia dessa Vamos pegar assim É Um negocinho desse aqui Uma torneira Fora dentro Como assim? Vou pegar uma torneira Isso aqui de chuveiro O chuveiro É importante O vaso sanitário Isso aqui é o tanque da privada Bom É necessário Vou pegar um desse aqui também Vamos enfeitar direitinho Gente né? Porque é pra ter que ficar bonito Torneira de banheira? Não Não tem banheira Vou pegar uma toalha dessa aqui E uma toalha de mão Uma toalha de mão também Vou pegar essa aqui pra ver se O que que é isso? O cano da privada é bom também É bom também Eu quero ver se eu consigo encaixar tudo aqui Vamos ver Primeiro eu acho que eu vou fazer assim Porque eu posso pôr assim ó Né? Então cadê Isso aqui agora Eu vou pôr aqui Como é? Tem que apertar shift? Ai Entendi O dentro e fora Então peraí Deixa eu devolver Vou botar aqui Torneira Aí Vamos Dentro Fora Eu peguei fora ou dentro? Não lembro Peraí Vou pegar as duas E vou ver Vamos testar Eu acho que eu peguei a de dentro Aí Olha Gostei O vaso sanitário Eu quero pôr aqui Do lado E cadê o cano? Isso aqui Isso aqui Cadê? Cadê? Aqui Não Isso Peraí Primeiro eu ponho O cano Eu quero que fique alto Acho que Não Peraí Ficou muito alto Tem que ser aqui mesmo Vem, Mico Tem que ser aqui mesmo Assim Porque se não Não dá pra puxar Aqui eu vou pôr Vou ter que pegar um tapetinho Deixa eu ver mais isso aqui Vou pôr aonde? Não Não vai Não vai caber aqui Não vai caber Então eu não vou pôr não Porque a gente não vai Não vai se limpar mesmo Não tem como se limpar aqui Nesse Nesse jogo Isso aqui Vem pra cá Isso aqui Vai devolver Isso aqui também Isso aqui também Vem pra cá Eu não sei Se vocês já viram Mas tem uns Como é que eu vou dizer Depois o que é aquilo Amigo Por favor Colabora Ué Por que é que aqui não vai? Tem que ser no lugar baixo Assim Então tá, né? Eu vou pôr Esse aqui Eu não sei se vocês já viram Gente Mas tem uns Uns Tipo Tem lugar que tipo A toalha fica dentro Do próprio banheiro Assim ó Não sei se vocês já viram Ah, mas aqui não ficou legal não Vou pôr Eu vou pôr aqui ó Vou pôr aqui fora mesmo Vai ser o jeito Vem aqui Deixa eu fechar aqui Deixa eu fechar aqui a porta Pra ver Ah, ficou legal Ficou legal Gostei Agora eu só tenho que Buscar Um tapetinho Tudo bom Eu não consigo entrar mais? Não Oxi Aqui eu também não consigo pôr Ah, vai ter que ficar aqui Eu vou ter que pôr aqui mesmo Gente Ah, dá pra pôr mais alto Pera aí Que eu tenho que ficar de frente Aqui Agora eu consigo entrar? Consigo Pronto Agora melhorou Então vamos aqui pegar Isso aqui Isso aqui Isso aqui Aí eu pôr isso aqui Aqui Isso aqui Aqui Isso aqui Essa parede aqui Ela é meia parede Então tipo Vai ficar voando E agora? Acho que no vidro Não vai ficar legal É gente Eu vou ter que descartar Isso aqui Porque senão O banheiro vai ficar Muito pequeno Quer ver? O chuveiro vai ficar Tipo só Dois Um espacinho Só Ó Não vai ficar legal Acho que vai Deixa eu ver Acho que vai ser o jeito Ah, mas eu não achei muito apertado Gostei não Volta pra aqui Como era Pô, pô, pô Pô e pô Pronto Acho que tá bom assim Essas outras coisas aqui Eu vou devolver E vou lá embaixo Só buscar Eita Quebraram Meu tapete Aqui Quem foi que será que quebrou Meu tapete? Deixa eu ver aqui Se tem Eu peguei Eu peguei bastante lã Tem essas daqui Vamos fazer aqui O tapete Nossa, precisa de dois Tá bom Vamos lá em cima Rapidinho Botar o tapete E Tá pronto O banheiro Vou pôr o tapete Aqui Ué Pronto Assim tá bom Eu queria botar aqui Mas não deu Então vai ficar assim mesmo E aí O que que vocês acharam Do meu banheirinho? Hein? O que que vocês acharam? Outra coisa que eu queria Hoje eu não vou mostrar desenho Porque eu tenho uma coisa Pra conversar com vocês Eu tô pensando Em fazer essa série Com Facecam Todos os episódios Eu acho que não vai sair Com tanta frequência Porque Né? Tá cheio de série o canal Mas Eu tô pensando Seriamente em fazer Os episódios Todos os episódios De Mundo das Orbs Com Facecam O que que vocês acham? Se vocês querem Que eu faça com Facecam Coloca aqui embaixo Nos comentários Tá certo? Então é isso Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal De mandar pra todos os amigos E de ativar o sininho lá em cima Porque o YouTube tá bugado Pra você não perder nenhum vídeo Tá certo? Um beijo no coração de vocês E tchau Tchau